E nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou mais um ponto de internet ilimitada no Maranhão, que deve beneficiar 3 mil pessoas que vivem nas cidades de Balsas, Assailândia e Imperatriz. A nova antena foi instalada pela Telebrás em uma escola municipal do povoado conhecido como Kilômetro 1700. Esse grupo de alunos já aproveitou para testar sob o atento olhar da professora. Eles fizeram a tarefa e, dessa vez, deu para contar com o auxílio do celular e uma conexão de qualidade. Para a diretora da escola, a nova internet deve melhorar a qualidade do ensino. Eles vão ter como fazer as pesquisas deles, pesquisar, estudar mais, conhecer mais as coisas. O ministro das Comunicações anunciou que a ideia é expandir a cobertura no Maranhão, que hoje possui quase 1.300 antenas de conexão por satélite. Esse ano ainda vamos colocar 4G em sete municípios. O presidente Jair Bolsonaro também anunciou em Imperatriz a retomada de obras que estavam paralisadas no Estado. Nós estamos concluindo obras, obras que bem demonstram o carinho e o respeito que temos com o dinheiro de vocês. E queremos, através dessas, trazer o progresso e o desenvolvimento. Nós estamos anunciando aqui a retomada de mais de 200 unidades habitacionais rurais. Mas nós estamos dizendo também que, até o final do ano, mais de 7 mil residências vão ser entregues ao povo do Maranhão. O governo federal também entregou dois kits agrícolas, com tratores como esse, para aumentar a produção de pequenos produtores rurais na região. Nós vamos mais produzir, nós vamos ter mais produção, mais produção de qualidade e que agora a gente vai ter uma oportunidade que a gente nunca teve para trabalhar.